E aí galera do canal, veja o Lanço, tudo bom com vocês? Está começando mais um Giro de Notícias, então roda a intro aí! E o Cruzeiro goleia o Náutico e fica cada vez mais perto o acesso à Série A, veja! No Independência, em função de um show no Mineirão, o Cruzeiro goleou o Náutico por 4 a 0 pela 26ª rodada da Série B. Enfrentando o último colocado do campeonato, a Raposa não foi incomodada em nenhum momento. E no mesmo um gol adulado, logo no início, a equipe Celeste não encontrou dificuldades para balançar a rede do timbo. Com a vitória, a 17ª da Série B, o Cruzeiro chegou a 57 pontos e abriu 19 pontos para o 5º colocado, o Londrina. Se mantiver o ritmo em mais 3 ou 4 rodadas, possivelmente o acesso à Série A deve ser consumado. Aniversariante do dia, Paquetá viaja à Inglaterra para acertar com o West Ham. Só falta assinar, assim está a negociação entre o Lion e o West Ham por Lucas Paquetá, que inclusive viaja para a Inglaterra neste sábado para realizar exames médicos. É esperado que o jogador seja anunciado oficialmente até segunda-feira no máximo. Após acertar os termos pessoais com o Paquetá, que completa 25 anos neste sábado, o West Ham fechou com o Lion a compra do ex-jogador do Flamengo em Milan por 60 milhões de euros, equivalente a 306 milhões de reais. A informação é do jornalista Fabrício Romano, especialista em transferências internacionais. O West Ham e Lion ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a transferência. Nas redes sociais, o clube francês, inclusive, parabenizou o Brasileiro pelo aniversário. E o Palmeiras terá o time completo para enfrentar o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Veja! O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira os preparativos para encarar o Fluminense neste sábado, às 7 horas de Brasília, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Apenas sem Jailson, Abel Ferreira terá a força total para encarar o vice-líder do torneio. Segundo o Globo Esporte, o provável time que vai a campo será o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. E vamos agora com os jogos da Série A e da Série B pelo Giro da Rodada. E hoje, às 4h30, teremos dois jogaços pela Série A. Goiás e Atlético Goianiense e Coritiba contra o Havaí. E às 7 horas teremos Fluminense e Palmeiras. E para fechar a noite, teremos Ceará e Atlético Paranaense. Na Série B, às 11 horas teremos Guarani contra o Trombense. E às 4 horas, CRB e Criciúma. E às 6h30, teremos Operário e CSA. Para fechar a noite da Série B neste sábado. E esse foi mais um Veja o Lanço. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E lembre-se, Veja o Lanço, seu canal 100% Futebol. E aí